Tá querendo um love e beijo, gosto de pingar no beijo, na pegada que destrói, original do calvó Se ele abrir a porta do carro, eu abro sua cerveja, dorme com ele do lado Formiga acordada a noite inteira, não adianta mandar luz, nem te chamar de neném Se na hora da pegada, as manhas cadê não tem Tá querendo um love e beijo, gosto de pingar no beijo, na pegada que destrói, original do calvó Tá querendo um love e beijo, gosto de pingar no beijo, que te faz virar o zói Original do calvó Se ele abrir a porta do carro, eu abro sua cerveja, dorme com ele do lado Formiga acordada a noite inteira, não adianta mandar luz, nem te chamar de neném Se na hora da pegada, as manhas cadê não tem Tá querendo um love e beijo, gosto de pingar no beijo, na pegada que destrói, original do calvó Tá querendo um love e beijo, gosto de pingar no beijo, original do calvó Tá querendo um love e beijo, gosto de pingar no beijo, na pegada que destrói, original do calvó Tá querendo um love e beijo, que te faz virar o zói, original do calvó Tá querendo um love e beijo, que te faz virar o zói, original do calvó Tá querendo um love e beijo, que te faz virar o zói, original do calvó Estou vivendo jogado, sem carinho e desprezado, meu amor me abandonou Me largou na solidão, pobre do meu coração, chora em tantos de dor Por ela eu vou virar, estou cansado de chorar, vou buscar o meu amor E na hora que eu ligar, se ela não quiser voltar, pode apostar que eu vou Se ela não voltar eu vou Hoje mesmo eu vou atrás, de tudo eu sou capaz, pra trazer o meu amor Se ela não voltar eu vou Se ela não voltar eu vou Hoje mesmo eu vou atrás, de tudo eu sou capaz, mas não vou morrer de amor Estou vivendo jogado, sem carinho e desprezado, meu amor me abandonou Me largou na solidão, pobre do meu coração, chora em tantos de dor Por ela eu vou virar, estou cansado de chorar, eu vou buscar o meu amor E na hora que eu ligar, se ela não quiser voltar, pode apostar que eu vou Se ela não voltar eu vou Hoje mesmo eu vou atrás, de tudo eu sou capaz, pra trazer o meu amor Se ela não voltar eu vou Hoje mesmo eu vou atrás, de tudo eu sou capaz, mas não vou morrer de amor A gente já não tá mais juntos, acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade das cofãs Quando bebo da vontade Só bota, vale, eu não Amor, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Amor, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Amor, ex-amor Já te superei Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Por favor, não dá aquela subidinha Por favor, do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Eu e você igual, a lua e o sol A soma mais perfeita de um só numeral Um amor que resiste a qualquer temporal Eu e você estamos na mesma sintonia Dois corações do santo na mesma batida Tudo é tão perfeito, o amor você e eu Adoro quando lança o seu olhar no meu Me tira pra dançar, me sinto como o seu Me sinto como o seu A gente se completa, se ama todo dia Mas bela canção, em mente em meu dia Só se eu vou ser guia Bola em mim, fique assim E sente o calor do meu corpo no seu Bola em mim, fique assim E sente o calor do meu corpo no seu Chega mais de Marcos Aô Alexia, bom de sertanejo Tamo junto Adoro quando lança o teu olhar no meu Me tira pra dançar, me sinto todo teu Me sinto todo teu A gente se completa, se ama todo dia Mais bela canção, em letra e melodia Sou teu, sou teu Sou teu, você é minha E sente o calor do meu corpo no seu E sente o calor do meu corpo no seu E sente o calor do meu corpo no seu E sente o calor do meu corpo no seu Contra vez eu fecho os olhos pra sonhar Preciso tanto te encontrar Pensamento a mil, por hora procurar Sua imagem, a luz que vem do seu olhar Sem você eu não vou conseguir Forças pra continuar Só você que me faz feliz Outro alguém não vai rolar Vou te levando pra sempre Aqui no meu coração Eu preciso tanto te encontrar Outra vez, já não dá pra esperar Baby Eu fiz planos pra brincar com você Eu sonhei A vida inteira eu quis te amar Vem amor É aqui o seu lugar Outra vez, eu fecho os olhos pra sonhar Preciso tanto te encontrar Pensamento a mil, por hora procurar Sua imagem, a luz que vem do seu olhar Sem você eu não vou conseguir Forças pra continuar Só você que me faz feliz Outro alguém não vai rolar Vou te levando pra sempre Aqui no meu coração Eu preciso tanto te encontrar Outra vez, já não dá pra esperar Baby Eu fiz planos pra brincar com você Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei A vida inteira eu quis te amar Eu preciso tanto te encontrar Outra vez, já não dá pra esperar Baby Eu fiz planos pra brincar com você Eu sonhei A vida inteira eu quis te amar Vem amor É aqui o seu lugar 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 Minha vizinha hoje Acordou doente Dá o corpo Dá o corpo, dá o dente A cabeça e dá o pé Eu fiz o chá Que é muito bom pra isso Cura certa E se eu vou curar essa mulher Se você tá com dê preta Com um novo coração E toma, toma chá de picão Tem um remédio pra curar seu coração E toma, toma chá de picão E se você tá com um novo coração E toma, toma chá de picão Tem um remédio pra curar seu coração E toma, toma chá de picão Minha vizinha hoje Acordou doente Dá o corpo, dá o dente A cabeça e dá o pé Eu fiz o chá Que é muito bom pra isso Cura certa Preguiça Eu vou curar essa mulher Minha vizinha hoje Acordou doente Dá o corpo, dá o dente A cabeça e dá o pé Eu fiz o chá Que é muito bom pra isso Cura certa Preguiça Eu vou curar essa mulher Se você tá com dê preta Com um novo coração E toma, toma chá de picão Tem um remédio pra curar seu coração E toma, toma chá de picão E se você tá com um novo coração E toma, toma chá de picão Tem um remédio pra curar seu coração E toma, toma chá de picão Se você tá com dê preta Com um novo coração Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um trago Hoje eu tô galvói no máximo A bota de couro de avestruz Paredão mil marra e lux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se na coranda eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Bate meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um prato Hoje eu tô galvói no máximo A bota de couro de avestruz Paredão mil marra e lux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro Fumaça pra cima Se na coranda eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara Raparigueiro da roça Simbora galera Bom de sertanejo Era morador do sertão Marca de galo na mão lá do interior Mas tu mora na cidade Procura melhor Assim com teu amor Uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar E nasceu amor Uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar E nasceu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Domô Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Domô Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou Simbora galera Alex Irã E o pão de sertanejo Assim ó Era morador do sertão Marca de calor Na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhor Eu encontrei o amor Uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar E nasceu amor Uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar E nasceu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Domô Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do Domô Eu sei que você é contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou E aí moçada E essa vai pra todas as carol do Brasil Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Acabou o amor Jogou a fumaça do ninja Carol evaporou Acabou o dinheiro Acabou o amor Jogou a fumaça do ninja Carol evaporou E não mandou mensagem E não mandou mensagem Se não tem no celular Carol, cadê você? Carol, onde tu tá? Eu tenho uma proposta E para te fazer Que vai ser contra mim Pra você Carol, não tem problema Carol, não tem problema Se não for amor Você vira meu esquema Vai Carol, não tem problema Carol, não tem problema Se não for amor Você vira meu esquema Vai Alex Irã E o bom é de certo mesmo Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Acabou o amor Jogou a fumaça do ninja Carol evaporou Acabou o dinheiro Acabou o amor Jogou a fumaça do ninja Carol evaporou E não mandou mensagem Se não tem no celular Carol, cadê você? Carol, onde tu tá? Eu tenho uma proposta E para te fazer Que vai ser contra mim Pra você Vai Carol, não tem problema Se não for amor Você vira meu esquema Vai Carol, não tem problema Se não for amor Você vira meu esquema Vai Carol, não tem problema Se não for amor Você vira meu esquema Carol, não tem problema Se não for amor Você vira meu esquema Carol, não tem problema Se não for amor, você vira meu esquema Carol, não tem problema Se não for amor, você vira meu esquema Bonde Sertanejo Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordar Tô chorando demais Hoje à tarde, tocou nossa canção Foi um baque dentro do meu coração Já não sei o que dizer Pra fazer você voltar Você foi dizendo que era mesmo o fim Minha vida já não tem mais direção Os meus dias vivo na escuridão Seu sorriso me persegue O seu cheiro pela casa Me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordar Tô bebendo demais Tô saindo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordar Estou triste demais Simbora galera Simbora galera É bom de Sertanejo O inverno está chegando e eu assim Solitário debaixo do edendor A lareira está acesa A lareira está acesa Eu bebendo nosso vinho Tendo como companhia a tristeza Vou lembrar nossos dias de alegria Vou ser linda Pondo a mesa enquanto eu ia Porta lenha para o povo Pra depois te amar de novo Pois te amar era somente o que eu queria Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordar Estou triste demais Tô saindo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordar Estou triste demais Simbora galera Alex Irã Onde Sertanejo Solitário Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro Toda animadinha Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro Só no azulzinho Só no azuzinho O velho é ligeiro Quer fazer bonzinho Arranjou um jeito Foi no azulzinho Chegou a novinha, boa até demais O bem é esperto, o bem não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro do bem E todo animadinho, toda animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azuzinho, só no azuzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem E todo animadinho, e todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem E todo animadinho, todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem E todo animadinho, e todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho O bem é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi no azulzinho Pegou a novinha, boa até demais O bem é esperto, o bem não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Todo animadinho, e todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem E todo animadinho, e todo animadinho Olha o piseiro, olha o piseiro do bem Só no azulzinho, só no azulzinho Trrrrrrr Acabamos? Não arrasta nada E desse jeito Fazendo o rechazo Um fito Pai Vendo Legenda por Sônia Ruberti 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 Você já percebeu Que o amor nos escolheu Vem agora, não demora Meu amor te chama Com a lua precisar do céu Para poder brilhar A vida mandou você Para me encantar Então menina, diga quem foi Que te inventou Esse desejo que me consome É por teu amor E com a lua precisar do céu Para poder brilhar A vida mandou você Para me encantar Então menina, diga quem foi Que te inventou Esse desejo que me consome É por teu amor Você já percebeu Que o amor nos escolheu Vem agora, não demora Meu amor te chama Que o amor nos escolheu Então menina, diga quem foi Que o amor nos escolheu Música 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 Música